Ave Maria, tinha que ser de orelha Às vezes tenho que sorrir pra não chorar Ter fé pra me esquivar de um mundo podre Não vou mudar meu jeito só pra te agradar Sou contra a falsidade, já não é de hoje Pensei que era da hora, tentei ajudar Garancioso Judas montou a Arapuca Mas se Deus é por me encontrar, ninguém será Sem dar sequer um soco, ganhei essa luta É só dar ver pessoas e me dar conselho Se olha no espelho, a vida tá fodida Com a consciência limpa, deito ao travesseiro E giro com os farsantes, é tipo assim Eu viajei, oh, a procurar das notas Foi quando eu voltei, lancei a tal da minhota Eu viajei, oh, a procurar das notas Foi quando eu notei Família é o que importa Ave Maria, tinha que ser de orelha As vezes tenho que sorrir pra não chorar Ter fé pra me esquivar de um mundo podre Não vou mudar meu jeito só pra te agradar Sou contra a falsidade, já não é de hoje Pensei que era da hora, tentei ajudar Ganancioso Judas montou a Arapuca Mas se Deus é por me encontrar, ninguém será Sem dar sequer um soco, ganhei essa luta Eu fando a ver pessoas, vem te dar conselho Se olha no espelho, a vida tá fodida Com a consciência limpa, eu deito ao travesseiro Eu viajei, oh, a procurar das notas Eu viajei, oh, a procurar das notas E quando eu voltei,placei a tal da minhota Eu viajei, oh, a procurar das notas Foi quando eu notei Família é o que importa Foi quando eu notei